Boletim Olímpico Rio de Janeiro 92FM Oferecimento Pátio Norte Shopping E me leve Direto do Rio de Janeiro 92FM acompanhando tudo que acontece aqui na Cidade Maravilhosa Hoje a notícia não foi tão boa Na terça-feira para a nossa judoca Mariana Silva Que não levou o bronze para casa Quase deu, disputou o bronze Mas bateu na trave, não deu para o nosso judô Pelo menos dessa vez E para o basquete foi por um tris que o Brasil passou Nossa, masculino foi um sufoco 66-65 em cima da Espanha Um jogão de basquete O importante é o seguinte O Brasil conseguiu sua primeira vitória Tinha perdido na estreia Agora deixa a Espanha com duas derrotas E se prepara para amanhã Enfrentar o time da Croácia Que também é bom, hein? Exatamente Mas hoje, quarta-feira O jogo que é mais esperado É futebol masculino Que não está lá essas coisas É, vai ter que vencer Depois de dois empates para o 0x0 O time entra na Arena Fontenova Tendo que vencer o time da Dinamarca Se não vencer Pode ser eliminado Na primeira fase de uma Olimpíada Em casa Já pensou uma coisa dessa? Já pensou o mico que vai ser? Mico ou não Vamos torcer para que não seja Aquela torcida A gente continua aqui no Rio de Janeiro Acompanhando tudo para vocês Boletim Rio de Janeiro 92F A cidade maravilhosa mais perto de você Oferecimento Pátio Norte Shopping E me leve Música 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 Música